Tchurururu E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és teu E eu sei que todas as noites tu Vens precisar acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Que tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és teu E eu sei que todas as noites tu Vens precisar acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu